Boa tarde, Bruno Laje assume que o Benfica não foi competente nos golos que sofreu no jogo com o Feyenoord. O treinador diz que a forma como a equipa sofreu o primeiro golo é estranha e fala em desconcentração no lance do 3-1. Então assim defende que o Benfica não tinha passado do 8 ao 80, assim como não passou agora do 80 ao 8. A derrota na recepção ao Feyenoord, recordo, interrompeu a série de 6 vitórias em 6 jogos desde que Laje assumiu a equipa. Bruno Laje admite que esta foi uma derrota difícil e diz que o importante agora é perceber o que aconteceu. Promete ainda que a equipa vai dar uma resposta à Benfica no próximo domingo na recepção ao Rio Ave para o campeonato. Di Maria mostrou-se muito irritado quando foi substituído por Bruno Laje no Benfica Feyenoord. O extremo de 36 anos saiu de campo aos 64 minutos. Na primeira vez que o treinador do Benfica mexeu na equipa, Di Maria não escondeu a irritação e atirou mesmo uma garrafa para o chão quando estava a chegar ao banco de suplentes. O internacional argentino chegou fresco fisicamente ao jogo de ontem, já que não jogou pela seleção e foi poupado na Taça de Portugal. Ainda assim fez uma exibição muito abaixo das expectativas. No final do jogo, Di Maria defendeu que o principal problema do Benfica foi a falta de agressividade. Disse que a equipa ofereceu golos com erros que não costuma cometer. Realçou ainda que na Champions, quem oferece acaba por perder. Otamendi está a ser muito criticado pelos adeptos do Benfica depois da derrota com o Feyenoord. No final do jogo, o capitão de equipa deu a cara e garantiu que este resultado nada muda naquilo que tem sido feito pela equipa. Aliás, Otamendi promete já uma reação no próximo jogo para o campeonato. Nas redes sociais, são muitos os comentários negativos à exibição do central argentino que fica ligado a dois dos três golos do Feyenoord. Há quem peça uma mudança de brunolagem na defesa, nomeadamente a titularidade de António Silva ao lado de Tomás Araújo. Nico Otamendi, de 36 anos, termina contrato no final desta época. O pai de Coxo admite que a saída do Benfica para o Liverpool é uma hipótese. Em declarações, a ESPN holandesa Alice Coxo revela que ele e o filho são bons amigos de Arna Slott. Lembra ainda que o agora treinador do Liverpool passou por muitas experiências com Coxo quando o treinou no Feyenoord. Nesse sentido, sobre uma eventual transferência para o Liverpool, o pai de Coxo diz porque não e assume que é possível. Garante que o médio de 23 anos está focado em jogar bem no Benfica. Por outro lado, lembra que os jogadores e treinadores não ficam parados só num sítio e reaça que o Benfica sabe disso. Acrescenta que no futebol moderno os clubes também pensam nas finanças e que Coxo tem potencial para dar o próximo passo. O Sporting Ruben Amorim colocou um travão à euforia no final do jogo com o Sturmgras. Falou com o plantel do Sporting. O Jornal Record revela que esta foi a principal mensagem do treinador ainda no balneário depois do jogo com o Sturmgras na Áustria. Segundo estas informações, Ruben Amorim elogiou o grupo pelo desempenho que valeu a segunda vitória em três jogos na Liga dos Campeões mas não deu espaço para euforias. Exigiu concentração total para os próximos jogos a começar pela visita a Famalicão no próximo sábado. Ruben Amorim foi claro a pedir ao plantel uma mudança de chip para o regresso ao campeonato. O treinador de 39 anos não quer que os jogadores facilitem até porque o Sporting está a entrar numa fase sobrecarregada de jogos nas diferentes competições. Jocares demorou nove segundos a construir e finalizar a jogada do grande golo que marcou ao Sturmgras. O Jornal Record faz hoje o raio-x do lance que fez com que o avançado sueco voltasse a ser muito falado pela imprensa internacional. Jocares deu seis toques na bola, remate incluído com duas simulações pelo meio no lance que valeu 2-0 ao Sporting na Áustria. Depois de receber a bola recuperada por De Bast o avançado de 26 anos aguentou duas cargas do central do Sturmgras antes de o deixar pelo caminho com uma simulação. Voltou a fazer uma simulação quando pintou o guarda-redes dos austríacos. Com este grande golo na Liga dos Campeões Jocares mantém uma média de um golo por jogo. Esta época leva 17 golos em 17 jogos pelo Sporting e pela Seleção. Diomandé está recuperado de lesão. O central do Sporting voltou hoje aos treinos na Academia de Alcochete. Diomandé participou no treino de hoje sem qualquer limitação. Recordo que o defesa de 20 anos sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo no jogo frente ao PSB na Holanda na segunda jornada da Liga dos Campeões. Esse jogo foi no dia 1 de outubro. Diomandé está assim disponível para o jogo do Sporting frente ao Flamandicão no próximo sábado da nona jornada do campeonato. Eduardo Quaresma e Edwards continuam lesionados e entregues ao departamento médico do Sporting. A equipa de Ruben Amorim volta a treinar amanhã de manhã. O Futebol Clube Porto destaque para as palavras de Vítor Bruno diz que a comunicação social deve focar-se a informar em vez de desinformar. O treinador do Futebol Clube do Porto deixou este recado depois de censurar os jornalistas e adeptos que criticaram a falta de minutos de Rodrigo Mora. Vítor Bruno deu a entender que não gostou da exibição de Mora no jogo com o Badoglint e destacou que os médios têm de ter atitude a ajudar a defender. Disse também que não vai fazer mais comentários em relação ao suposto favoritismo do Futebol Clube do Porto a conquistar a Liga Europa. O treinador defende que o Porto é apenas candidato a vencer cada um dos jogos. Diz ainda que não há jogos de vida ou morte, mas exige aos jogadores compromisso e bravura para o jogo frente ao Offenheim. No jogo de hoje frente ao Offenheim, Vítor Bruno deve apostar no 11 com Diogo Costa na baliza. A defesa com João Mário, Zé Pedro, Neuane Pérez e também Francisco Moura, dupla do meio campo com Alain Varela e Stefano Eustáquio. Mais à frente, PP, Nico Gonzalez e Galeno no apoio ao avançado. O SAMU deve ser este 11 escolhido por Vítor Bruno para o jogo de mais logo. Começa às 8 horas da noite e vai ter acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Este é o 11 provável do Futebol Clube do Porto para mais um jogo na Liga Europa. Francisco Marques foi condenado a 3 anos e meio de prisão com pena suspensa por violência doméstica contra a ex-mulher e a filha. O ex-diretor de comunicação do Futebol Clube de Porto está ainda proibido de contactar a ex-mulher por qualquer meio durante 2 anos. O tribunal exige também que Francisco Marques frequente um programa da APAV para prevenção de violência doméstica. Recordo que o ex-porta-voz do Futebol Clube de Porto estava acusado de dois crimes de violência doméstica agravados sobre a ex-mulher e a filha por insultos, ameaças de morte e comportamentos persecutórios. Em outubro do ano passado, chegou a escrever nas redes sociais que se tratava de uma alegação falsa da ex-mulher. Já vamos voltar ao futebol porque a Média Livre dá hoje a conhecer novas etapas de um universo de uma marca líder, a marca do Correio da Manhã. Em direto está o jornalista Jerónimo Saleiro. Boa tarde, Jerónimo. Olá, boa tarde. É de facto um dia de festa para toda a família Média Livre. reforçamos o compromisso que temos com os portugueses e que já temos vindo a provar ano após ano. Hoje é um dia de novidades. Eu tenho comigo o Luís Santana, CEO da Média Livre. Luís, que pontinho do véu é que podemos levantar a esta hora? Olha, nós podemos levantar o véu todo porque daqui a momentos nós vamos apresentar mais uma solução, mais um novo produto. Daqui aonde já é o nosso vasto portfólio que é um novo canal de rádio. É um canal de rádio que tem uma particularidade muito interessante porque ele vai completar um ecossistema de uma marca que é uma marca de grande prestígio e que muito nos orgulha até no nosso portfólio que é a marca CM, que é a marca Correio da Manhã. Vamos ter uma marca Correio da Manhã que todos sabemos já está num jornal que é líder, numa CMTV que é líder também num segmento de informação nas plataformas de cabo e também é verdade que também já temos um site há muito tempo com essa marca. Hoje vamos ter o prazer de anunciar uma rádio CM que é a CM Rádio. Já daqui a pouco. E de que maneira é que não podemos fugir ao jornalismo nesta nova rádio? O jornalismo vai ser a base desta nova rádio? Claro que sim. Sendo um universo CM é óbvio que tendo uma equipa própria porque temos uma equipa própria e dedicada a esta nova rádio que vamos lançar. Também é verdade como é hábito dentro da nossa organização ter toda a estrutura que nós temos produtiva de informação reunida à volta portanto desta solução. É isso que nós vamos fazer. Isto é uma prática da Média Livre, é uma prática de sucesso que está manifestada em todas as nossas soluções. Aqui também nós vamos ter que aplicar portanto a essa boa solução. Obrigado Luís Santana, CEO da Média Livre. Deixamos já o convite para todos os portugueses. É um dia de festa para a família Média Livre. Trata-se de um aumento do universo CM. Vamos assistir ao lançamento de uma nova rádio. Eu convido também o espectador da CMTV agora a perceber como é que está aqui a acontecer a festa. Estamos no Sud, em Lisboa, um espaço privilegiado, um espaço premium, que é um restaurante e também um bar. Aqui já vemos muitos elementos da família Média Livre preparados para o grande lançamento, o lançamento da rádio que vai poder também conhecer daqui a pouco. Nesta entrada temos aqui os convidados a desfrutarem de um beberete, de desfrutarem da companhia uns dos outros porque é de facto um dia de festa que hoje assistimos. Já falta muito pouco para conhecermos de facto em que é que consiste este novo projeto da Média Livre. Falamos de uma rádio, o espectador da CMTV vai ter de ficar atento para perceber as novidades que se seguem. Ficam as primeiras novidades com a reportagem direta do jornalista Jerónimo Saleiro mas vamos voltar a este evento mais à frente neste mercado. Para já vamos ao futebol com destaque para o Benfica e para Di Maria em particular. Mostrou-se muito irritado quando foi substituído por Bruno Lages no Benfica Fayanor. O extremo de 36 anos saiu de campo aos 64 minutos. Na primeira vez que o treinador do Benfica mexeu na equipa Di Maria não escondeu a irritação e atirou mesmo uma garrafa para o chão quando estava a chegar ao banco de suplentes. O internacional argentino chegou fresco fisicamente ao jogo de ontem já que não jogou pela seleção e foi poupado na taça de Portugal. Ainda assim fez uma exibição muito abaixo das expectativas. No final do jogo Di Maria defendeu que o principal problema do Benfica foi a falta de agressividade. Disse que a equipa sofreu golos ofereceu golos com erros que não costuma cometer. Reaçou ainda que na Champions quem oferece acaba por perder. É este o primeiro tema do mercado de hoje com o Vítor Pinto e com o João Queiroz uma boa tarde aos dois. João a exibição de Di Maria é um pouco o reflexo do que foi o Benfica ontem na receção ao Faenor foi uma desilusão? Boa tarde Mariana cumprimentar o Vítor e os nossos telespetadores foi sem dúvida uma enorme desilusão a exibição do Benfica para a qual contribuiu evidentemente Di Maria foi um Di Maria desinspirado um Di Maria que na tentativa de o Benfica recuperar a bola chegou quase sempre atrasado portanto uma pressão muito ineficaz do Benfica ao contrário do Faenor um Di Maria que do ponto de vista da sua qualidade técnica não acrescentou muito ao jogo parece-me que defensivamente também acabou por contribuir muito pouco para que o Benfica fosse uma equipa sólida aliás o Benfica foi uma equipa muito desorganizada uma equipa parece-me que cometeu excessivos erros alguns deles até me parece infantis e todos os golos têm têm um caráter muito curioso porque Otamendi está a fazer mal a linha no primeiro golo no segundo golo é ultrapassado com relativa facilidade depois de Cocosu também não ter estado muito bem no corredor central no terceiro golo bem é um golo caricato num lance de bola parada não estar ninguém à entrada à área e estarem sete jogadores do Benfica posicionados junto à sua baliza parece-me que nem nos infantis e portanto parece-me que a única coisa que Di Maria se poderá queixar é de uma de uma exibição em que deixou muito a desejar não estava habituado a ser substituído nos tempos de Roger Schmidt parece-me que o Benfica momentaneamente melhorou com a saída de Di Maria as duas substituições operadas por Bruno Lajo aos 65 minutos acabaram por trazer algum efeito a entrada de Amdoni e de Best para os lugares de Di Maria e Florentino tiveram reflexo na equipa marcou logo a seguir pois é verdade que não foi com o futebol de encher o olho mas foi com com muita alma com muito coração o Benfica procurou aproximar-se da baliza do Feyenoord não conseguiu chegar à igualdade acho que Di Maria no meio de tudo isto acaba por ter alguma razão quando diz que faltou a agressividade ao Benfica faltaram muitas coisas ao Benfica é verdade mas uma das coisas claramente foi a agressividade e Di Maria ao contrário por exemplo de Carreras ao contrário de Otamendi até do seu treinador parece-me que desse ponto de vista foi mais feliz nas palavras do que em campo porque não foi branco enquanto os outros tentaram de certa forma justificar o injustificável ou de certa forma amenizar uma derrota que do meu ponto de vista é muito comprometedora porque o Benfica tinha deixado extraordinários indícios frente ao Atlético de Madrid ainda não tinha saído beliscado nenhum jogo sobre o comando de Lages e ontem claramente não só se acabou por afundar perante um Feyenoord que estava claramente ao seu alcance como deixou alguma preocupação no universo benficista tão fraca foi a exibição dos encarnados Di Maria não teve uma boa noite dentro do campo o Vítor mas acertou no diagnóstico que fez no final do jogo faltou agressividade e foram cometidos erros que o Benfica não costuma cometer boa tarde Mariana boa tarde João boa tarde a todos que nos acompanham no mercado por acaso até tem alguma ironia que seja o Di Maria a falar em agressividade há muitas características que o Di Maria tem até tem agressividade com bola Mariana em alguns momentos mas tem alguma piada se o Di Maria fala de agressividade eu acho que isto é o tipo de situação quando há desequilíbrios quando não há controlo tático da partida e sobretudo desde o início não há atitude há muito maior probabilidade das coisas correrem mal e isso foi o que se notou ontem no jogo do Benfica o Brunelage até pode dizer que no seu entender a equipa entrou bem entrou bem porque se calhar o Feyenoord também logo desde o início não estava a contar ter tanto espaço para jogar Mariana nós temos que perceber uma coisa não se ganha uma equipa holandesa a jogar ao estilo holandês o Benfica deu sempre espaço ao Feyenoord o Benfica e digo isto com todo o respeito perde por 3 a 1 na luz não estou enganado com o resultado com tantos golos cancelados mas por exemplo um dos golos é uma falta sobre o Otamendi que ninguém viu se não for subido é o ar ou seja vamos lá dizer as coisas como elas são o Benfica o Benfica ontem corria o risco de ser goleado pelo Feyenoord bastava que lá o jogador do Feyenoord não tivesse agarrado o Otamendi e tinha entrado mais um golo isto faz sentido na cabeça de alguém isto alguém imaginava eu não estou a falar dos 5 a 0 da pré-época esse filme não existia ontem o Feyenoord não andou a passear para a cidade mas é quase é quase como ir de férias para um sítio e ver as fotografias e chegar lá e não ter nada a ver não teve mesmo nada a ver e depois a partir daqui é o que nós vimos com o Atlético de Madrid foi o Bruno Lages a levar o Diego Simeone e os jogadores do Atlético ao desespero o Simeone a dada altura a embrulhar-se com as alterações ao intervalo inclusivamente porque o Benfica tomou conta da partida o Benfica o Benfica superou Mariana o Benfica superou o Atlético de Madrid nos duelos individuais o Benfica superou o Atlético de Madrid na agressividade e depois não consegue fazer isso que foi a norma estamos a brincar o Bruno Lages tem é que explicar o que é que foi fazer dormir para o Seixala o que é que disse aos jogadores quais foram as duas conversas que eu citei ontem que ele disse que ia ter ontem com a equipa porque independentemente de todo o respeito todo o reconhecimento pelas seis vitórias consecutivas do Benfica ontem o Benfica demonstrou uma fase preocupante uma fase em que começou mal na abordagem tática ao jogo e nem a atitude dos jogadores permitiu fazer a diferença vamos ver os números do Álvaro Carreras ontem que não existiu vamos ver o Coque Chou ontem que não existiu meio campo do Benfica completamente superado pelo Feyenoord em todos os momentos o que é que é isto? uma equipa que tem quatro empates na Liga Holandesa este ano que levou quatro séries em casa da Liga Holandesa o Feyenoord rival que tem que ser tido em conta não é uma equipa de Chipre de Malta nem da Albânia mas o Benfica repito era é e continua a ser superior ao Feyenoord não o demonstrou ontem em campo uma série de equívocos em relação aos quais alguém tem que assumir a responsabilidade o Bruno Lages falou de incompetência no final do jogo Mariana sobretudo defensiva já vamos lá escalpelizar isso mas o Benfica tem que assumir a responsabilidade era o que faltava agora ao primeiro deslize na era Bruno Lages começarem todos a sacudir a responsabilidade a sacudir a água do capote ontem esteve mal há uma culpa coletiva e tem que este choque de realidade este banho de água gelada esses eufemismos todos tem que servir para alguma coisa na luz olhamos então para o que disse Bruno Lages no final do jogo assume que o Benfica não foi competente nos golos que sofreu no jogo com o Feyenoord o treinador diz que a forma como a equipa sofreu o primeiro golo é estranha e fala em desconcentração no lance do trezo ainda assim defende que o Benfica não tinha passado do 8 ao 80 assim como não passou agora do 80 ao 8 a derrota na recepção ao Feyenoord recordo interrompeu a série de 6 vitórias em 6 jogos desde que Lages assumiu a equipa Bruno Lages admite que esta foi uma derrota difícil e diz que o importante agora é perceber o que aconteceu promete ainda que a equipa vai dar uma resposta à Benfica no próximo domingo na recepção ao Rio Ave para o campeonato admites que esta João tenha sido só uma má noite do Benfica ou há aqui motivos para soarem os alarmes? Há aqui motivos para soarem os alarmes e passo a explicar nós em particular eu cada um é responsável pelas suas palavras nunca embandeirei em arco com as 4 vitórias com as 5 vitórias com as 6 vitórias com a vitória sobre o Atlético de Madrid acho que o Benfica aí teve uma noite é deslumbrante há muito mérito do Benfica mas independentemente dos indícios serem positivos tínhamos que esperar para ver ontem e o Vítor acabou de salientar não foi apenas uma derrota não é aquela derrota que a gente possa dizer ah o jogo foi repartido até determinada altura depois há ali um golo da equipa adversária e o jogo desequilibra-se ah o jogo até é partido há oportunidades para um lado e para o outro e a equipa do Benfica acaba por ter o azar do jogo tendo o Feyenoord a sorte do jogo não o Benfica ontem foi uma equipa completamente desequilibrada anárquica em campo parecia que os seus jogadores não sabiam o que é que estavam a fazer não havia plano de jogo nenhum o Florentino foi completamente invisível o Coxu não esteve em campo o Carreras esteve a léguas do 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 lateral espanhol que jogou frente ao Atlético Madrid o Otamendi campeão do mundo um jogador com uma carreira que fala por si cometeu erros inexplicáveis foi foi demasiado embaraçoso para podermos dizer que foi apenas uma noite má portanto há muita coisa a corrigir e é verdade pode-se dizer é um jogo é valeu três pontos valeu mas depois de Bruno Leis ter entrado o Bayern e o Mónaco eram três pontos fundamentais garantiam já o apuramento não são três pontos normais era o apuramento resolvido era o que eu ia referir era o que eu ia referir é que o Enfica até desse ponto de vista se coloca numa posição muito delicada porque agora está quase obrigado não diria a ganhar em Munique mas a pontuar no Mónaco e a ganhar sem dúvida ao Bolonha em casa isso é absolutamente imperativo se não tiver que pontuar frente ao Barcelona e em Turim mas de qualquer das formas e o que eu ia referir é que o Bruno Leis começa a trabalhar no início de setembro estamos no final de outubro e quando o espectáculo fosse bem Bruno Leis quanto mais tempo tem de trabalho mais uns jogadores vão assimilando as suas ideias mais uns jogadores vão demonstrando em campo um plano de jogo concentrante com aquilo que o treinador pensa e identificam-se com as suas ideias o que verificamos é que o Benfica está cada vez mais distante disso ou seja se o Benfica frente ao Atlético de Madrid acabou por demonstrar indicadores muito fortes de que estava francamente a melhorar o Benfica de repente cai a pique e portanto não é frente ao Rio Ave por muito respeito que tínhamos pelo Rio Ave nem será frente ao Santa Clara no jogo da Aça da Liga que o Benfica se vai limpar entre aspas desta mais exibição porque o Benfica nesses jogos jogando em casa é amplamente favorito e tem muito maior qualidade eu diria até tem obrigação de ganhar quer ao Rio Ave quer ao Santa Clara tem maior qualidade quer do ponto de vista coletivo quer do ponto de vista individual mas nos jogos que se avizinham frente ao Bayern e frente ao futebol do Porto aí sim aí vamos ver que reflexos é que esta derrota tem e terá evidentemente e se há ou não melhorias relativamente ao desastre que o Benfica evidenciou ontem no relevado do Saio da Luz Afinal Vitor foi ou não do 80 ao 8 na Liga dos Campeões o Benfica Olha Mariana depois de ganhar 4-0 o Atlético de Madrid e passar por esta eu vou dizer e as palavras são duras mas é mesmo assim passar por esta humilhação em casa correr o risco de ser goleado em casa pelo Feador é algo perfeitamente inconcebível consentir golos como o Benfica concedeu ou consentiu é perfeitamente inconcebível também e aquilo que os benficistas esperam e Mariana temos recebido muito feedback desde ontem à noite é que estas duas semanas de paragem do campeonato não sejam mais um ponto negro na história do Benfica que depois das férias de Schmidt depois das férias da Covid-Bromelage que esta paragem das seleções de duas semanas que terminou com o jogo com o Pobiden que não tenha quebrado o bom momento da equipa que não tenha feito os jogadores perderem o foco que não tenha feito com que algumas das ideias formelares tinham incutido ou sobretudo a grande atitude que o Benfica demonstrava que se tivesse diluído entre os compromissos das seleções e para os jogadores que ficaram cá pelas duas semanas muito menos sobrecarregadas com muito menos tensão competitiva com muito menos estresse e se isso teve efeitos negativos para o jogo que foi enorme então justificam-se alguns motivos para a ocupação dos benfiquistas mas algo que é muito importante ter em conta é que o Benfica para a felicidade do Benfica reativa já a competição recebendo o Rio Ave por acaso a primeira equipa que o Bernalage defrontou como técnico principal do Benfica e também dá-se a curiosidade como sabemos Mariana desde o tal empate que o Farense na época passada eu já lhe perdi a conta são 15 ou 16 jogos para o campeonato o Benfica normalmente em casa tem uma sequência arrasadora de vitórias talvez dê para o Benfica apesar deste susto com o Feyenoord reconstruir-se agora relançar-se eu se não estou em erro os jogos agora que seguem com equipas portuguesas são Rio Ave Santa Clara para a Taça da Liga e Farense e depois é o jogo com o Bayern e Munique portanto agora se o Benfica depois desta bala depois deste susto depois desta demonstração de incapacidade e de falta de atitude tivesse um jogo muito exigente por exemplo fora de casa onde o Benfica tem sido menos fiável a nível interno aí sim se calhar daria mais dores de cabeça mas Brunelage tem que rapidamente recuperar o foco e tem que conseguir sobretudo demonstrar aos Benficistas no próximo fim de semana que isto foi uma vez sem exemplo e que não há o risco de situações de férias do passado fossem em que era fossem estejam de alguma forma a quebrar o ritmo ao Benfica e a pronunciar momentos ainda mais difíceis do que este contra o Feyenoord teve uma má jornada na Liga dos Campeões o Benfica ao contrário do Sporting e com destaque para a Victoria Okeres que demorou nove segundos a construir e finalizar a jogada do grande golo que marcou Alstom Graz o Jornal Record faz hoje o raio-x do lance que fez com que o avançado sueco voltasse a ser muito falado pela imprensa internacional e Okeres deu seis toques na bola remate incluído com duas simulações pelo meio no lance que valeu 2-0 ao Sporting na Áustria depois de receber a bola recuperada por de Bast o avançado de 26 anos aguentou duas cargas do central do Surme Graz antes de o deixar pelo caminho com uma simulação voltou a fazer uma simulação quando pintou o guarda-redes dos austríacos com este grande golo na Liga dos Campeões Okeres mantém uma média de um golo por jogo esta época leva 17 golos em 17 jogos pelo Sporting e pela seleção Vitor em termos de projeção este grande momento individual foi mais do que apenas um grande golo para Okeres foi e sobretudo é mais que um grande golo porque é no patamar de Champions consegue numa noite em que por exemplo o Real Madrid faz uma das suas remontadas épicas Guiocres conseguiu entrar nessa discussão ou seja discutiam-se duas coisas na Europa do futebol na terça-feira à noite se Vinícius era ou não o melhor jogador do mundo de repente passou de ser um traste em campo para ser o melhor jogador do mundo e o golo o grande golo que o Guiocres marcou e porquê que o Guiocres não está na Premier League neste momento ou ainda não está na Premier League portanto só o Guiocres ter conseguido entrar neste palco entrar neste patamar entrar neste galerinho em termos de discussão de elite da Liga dos Campeões demonstra toda a diferença mariana que faz de frontar adversários nesta competição se calhar já houve equipas portuguesas vou dar este exemplo uma equipa portuguesa recentemente de fronte ao Man United teve um ponto de lança a marcar golos só que não pôs a Europa toda a falar dele ainda há de falar mas ainda não pôs a Europa toda a falar dele porque não foi na Liga dos Campeões a Liga dos Campeões tem outro impacto e o Guiocres está a tirar muito bem partido desta oportunidade que está a ter da forma inteligente também como demonstrou compromisso com os objetivos do Sporting e agora vamos ao golo que individualmente tem vários momentos de grande qualidade vários momentos que demonstram aí está ele a fugir ao defesa do Stumgras que demonstram claramente que é um predestinado que ainda tem margem de evolução e às vezes mesmo aqueles pequenos detalhes que são decididos em milésimos de segundo até nisso Guiocres começa em momentos nesses instantes decisivos a decidir bem a fazer a diferença e a conseguir golos que depois o projetam de forma justa Mariana é justo face ao rendimento que está a ter agora o que o mercado vai ditar sobre isso até 5 de novembro nós falamos e dia 5 de novembro à noite não há muito tempo João Frederico Varandas disse que era muito difícil Guiocres a sair em janeiro mas não fechou totalmente a porta deixou ali uma pequena abertura para essa abertura vão fazer diferença os próximos dois jogos do Sporting na Liga dos Campeões? Sem dúvida parece-me que serão importantes porque se o Guiocres imaginando tem desempenhos estelares frente a Manchester City e Arsenal ficará cada vez mais complicado para o Sporting segurar o seu ponto de lança é verdade que poderão argumentar que o mercado de janeiro é um mercado muito menos efetivo do que o mercado de verão isso é uma realidade é verdade que muitos clubes aproveitam o mercado de janeiro para fazer retoques ou então colmatar uma possível lesão de um avançado mas também é verdade que por exemplo olha um dos adversários do Sporting não tem um avançado como o Guiocres e falo do Arsenal e portanto na altura quando se equacionar esse mercado a ver vamos como estará a classificação da Premier League e a ver vamos se o Arsenal estará ou não em posição de ombrear com o Manchester City e com o Liverpool digo sobretudo o Manchester City e o Liverpool parecem-me ser os dois grandes rivais do Arsenal na candidatura ao título e se estiver bem posicionado porque não desembolsar um valor astronómico mas um valor que poderá permitir ao Arsenal ser feliz no final da temporada é por isso que dizes Vitor que este vai ser um tema de conversa a 5 de novembro a data do jogo do Sporting com o City e se calhar dia 3 dia 4 sim vai haver muita discussão à volta disto porque neste momento criou-se uma grande curiosidade também no topo da Premier League em relação a Vitor Guiocres o facto de ele estar a ser comentado e de ter marcado este golo também num momento que é importante quando já estão no horizonte os jogos com o Manchester City e com o Arsenal vai ajudar a que se crie há uns termos ingleses interessantes mas eu vou usar em português é que se crie esta expectativa este entusiasmo vai haver uma grande curiosidade até da comunicação social inglesa que também resulta do facto de ele ter estado no Coventry e portanto já se falou nisso esta semana do facto de um jogador deste estar no Championship e nenhum dos clubes mesmo de média dimensão que tentaram agarrá-lo terem conseguido superar a concorrência do Sporting o que diriam alguns dos grandes defensores do campeonato português que temos aqui a comentar na CMTB disse defensores obviamente entre aspas e com alguma ironia que dizem que o campeonato português não conta para nada mas o Vitor Guiocres preferiu vir para Portugal foi um risco que ele assumiu mas se calhar este exemplo de alguém que do Coventry preferiu não ir para o meio da tabela da Premier League e vir para Portugal e se calhar ter acesso às competências europeias acaba por ser um exemplo positivo que no caso do Sporting dá para esgrimir noutras circunstâncias e temos poucas dúvidas até pelas informações que temos Mariana que até no processo de Conrad Arder não só a valorização que o Sporting tem feito muitos jogadores mas o próprio exemplo de Guiocres e da notoriedade que tem assumido também acabaram por ser decisivas no processo portanto a decisão do Guiocres vir para o Sporting não o limitou minimamente na projeção que está a alcançar e criou neste momento uma expectativa e se calhar alguma ansiedade vamos ver se Guardiola está assim tão preocupado para esse duelo Guiocres-Allen em Alvalade que eu não sei se os bilhetes já esgotaram Mariana mas eu se não estivesse aqui de serviço era capaz de ir lá para a fila em Alvalade para comprar bilhete ainda vamos falar muito seguramente sobre esse jogo e sobre a Victoria e Ocres daqui a pouco vamos voltar ao mercado mas nesta altura temos também de fazer uma atualização da informação com a Magali Pinto Otamendi está a ser muito criticado pelos adeptos do Benfica depois da derrota com o Feyenoord no final do jogo o capitão de equipa deu a cara garantiu que este resultado nada muda naquilo que tem sido feito pela equipa aliás Otamendi promete já uma reação no próximo jogo para o campeonato nas redes sociais são muitos os comentários negativos à exibição do central argentino que fica ligado a dois dos três golos do Feyenoord há quem peça uma mudança de brunolagem na defesa nomeadamente a titularidade de António Silva ao lado de Tomás Araújo de Nicóta Amendi de 36 anos termina contratos no final desta época Vítor tem razão os adeptos do Benfica para fazerem essas críticas a Otamendi Mariano eu só gostava de perceber se o Otamendi está acima do Scrutini o Otamendi fez o que fez na pré-época eu já estou a passar por cima disso de ele ter dito que é prioridade da seleção argentina mas objetivamente em termos de rendimento não é nenhum primeiro nenhum segundo erro desta temporada e depois já aconteceram situações em que António Silva saiu do 11 e não se percebeu porquê já aconteceram situações em que Tomás Araújo saiu do 11 e não se percebeu porquê porque carga de água é que poderia chocar alguém que Tomás Araújo e António Silva pudessem jogar lado a lado e se pudessem ou não afirmar como a grande dupla de centrais jovens do Benfica ainda jovens e com grande margem de progressão o Otamendi pode ser importante como capitão pode ser importante por uma voz que possa ter no balneário agora claramente estão a existir momentos que em jogo em campo e aonde o Benfica precisa fazer a diferença que é nestes duelos de alto nível em que o Otamendi tem estado abaixo do par portanto e nesse aspecto a rotatividade o escrutínio as mudanças no 11 não podem tocar só a quem tem menos estatuto portanto como capitão e tendo que ele próprio ser um garante da exigência no balneário do Benfica o Nico Otamendi não pode levar a mal se o Bruno Laje para próximos desafios decidir olha por exemplo com o Rio Ave Mariana decidir pronto ok temos que ir para outra via temos que ir pelo António Silva temos que ir pelo Tomás Araújo porque os outros dois centrais já sentiram na pele o que era sair do 11 e sem cometer erros esta época ainda não era Roger Schmidt mas sem terem cometido os erros portanto a partir daqui se tiver que haver alguma alteração eu até tenho curiosidade de ver que tipo de continuidade é que pode ter uma dupla de centrais com os dois jovens da formação do Benfica e o Otamendi tal como aconteceu Mariana na seleção argentina que ele até levou a mal se tiver que ir para o banco porque ficou muito triste porque deixou de ser titular na Copa América se tiver que ficar no banco tal como ficou na seleção argentina tenho é que começar a pensar porque é que tanto na seleção como no Benfica se calhar começa a não demonstrar capacidade para ser titular ou pelo menos indiscutível João achas que o facto de ser capitão de equipa deve pesar na decisão de Bernolage de manter ou não Otamendi no 11? Pode pesar mas no essencial o Vítor já disse quase tudo o Otamendi grande jogador grande carreira grande personalidade mas tem os seus dias maus e ontem teve um dia francamente negativo um dia para esquecer no primeiro golo é impensável um jogador com a sua experiência estar 2, 3 metros atrás a colocar o avançado do Firenord em jogo e depois quer dizer o segundo golo com a sua experiência não se pediu uma falta ali naquela zona do terreno podia ser uma abordagem bem diferente e depois quer dizer não são só as exibições acho que o António Silva aquilo que tem feito justifica se calhar mais minutos e depois as declarações de Otamendi também parece-me não são muito positivas e deixam a desejar não muda nada ainda há pouco falámos o Benfica perdeu uma extraordinária oportunidade de ficar com a qualificação praticamente na mão portanto mudou alguma coisa o futebol português funciona muito e no paralelismo e na abordagem que se faz entre os 3 grandes uns vão dando oxigênio aos outros ontem o Benfica deu um enorme balão de oxigênio ao futebol do Porto e ao Sporting quebra aquela ideia de invisibilidade do Benfica e até desse ponto de vista Vítor deixa-me dar os parabéns a capa do record é positiva porque rebentou o balão muita da confiança que o universo benficista depositava nesta nova liderança de Bruno Lages e nesta forma de Bruno Lages comandar os seus jogadores ontem esvaziou-se um pouco vamos voltar agora ao Sporting Ruben Amorim colocou um travão na euforia ao plantel do Sporting o Jornal Record revela que esta foi a principal mensagem do treinador ainda no balneário depois do jogo com o Sturm Graz na Áustria segundo estas informações Ruben Amorim elogiou o grupo pelo desempenho que valeu a segunda vitória em três jogos na Liga dos Campeões mas não deu espaço para euforias exigiu concentração total para os próximos jogos a começar pela visita a Famalicão no próximo sábado Ruben Amorim foi claro a pedir ao plantel uma mudança de chip para o regresso ao campeonato o treinador de 39 anos não quer que os jogadores facilitem até porque o Sporting está a entrar numa fase sobrecarregada de jogos nas diferentes competições precisava o plantel de ouvir esta mensagem João? Eu acho que o Ruben Amorim já o referimos várias vezes como comunicador nato que é é sempre muito astuto muito perspicaz na forma como lidera o seu balneário e internamente deixa mensagens eu diria absolutamente cirúrgicas porque quer dizer lá está é necessário ter confiança é necessário abordar os jogos com alguma arrogância no sentido positivo o Sporting cresceu muito desse ponto de vista mas também é necessário manter os pés no chão porque se houver falta de humildade se houver alguma soberba evidentemente que os jogadores poderão ser tentados a deslizar e portanto é tal lenga-lenga de que falava Laje e falava Ruben Amorim noutros tempos é sempre necessário manter uma abordagem de concentração e uma abordagem de respeito pelos adversários porque em outubro ninguém ganha nada em novembro ninguém ganha nada a época é longa altos e baixos ninguém é constante ninguém faz uma época sempre ao mesmo nível e portanto há que manter o alerta e o foco em cima para que a Vitola também esteja elevada e para que o Sporting consiga dissipar as tais dúvidas que o Benfica ontem acabou por nos deixar e dar se calhar aqui algum alento aos seus adversários Vitor Vitor pique de confraternizações entre adeptos no exterior e porquê por exemplo o Benfica perdeu em Famalicão Mariana começou logo a sua temporada oficial com um grande abanão em Famalicão e a equipa de Famalicão tem claramente um potencial elevado também em quatro meses desportou-lhe duas vezes Sim, sim tem um potencial elevado o professor Armando Evangelista depois de ter ridicularizado o Roger Smith com o banho tático que deu o Roger Smith que vai querer fazer a vida negra também a Ruben Amorim agora claramente o Sporting está em bom momento se o Sporting não baixar o foco a concentração a atitude e o empenho para qualquer equipa portuguesa é muito complicado travar o Sporting agora o Famalicão está a jogar em casa é daqueles clubes que até pelas limitações no acesso aos adeptos adversários a bilhetes tem a garantia que 80 ou 90% do estádio é claramente afeta ao Famalicão e por tudo isto é um teste muito forte à convicção do Sporting sobretudo depois de um jogo fora na Liga dos Campeões pode sempre falar sem ressaca de Champions portanto há sempre expectativa mariana vai valer a pena o acompanhamento aqui na CMTB com o Pedro Carreira a relatar Sporting e Benfica já estão concentrados nos próximos jogos do campeonato ao contrário do futebol de Porto que joga hoje para a Liga Europa frente ao Alphanheim Vítor Bruno deve apostar no 11 com o Diogo Costa na baliza defesa com o João Mário José Pedro Neuan Pérez e Francisco Moura do Pão do Meio Campo com Alan Varela e Stefano Estac e o mais à frente PP, Nico González e Galeno no apoio ao avançado SAMU recusou assumir o favoritismo o Vítor Bruno Vítor mas é ou não favorito o Porto no jogo de hoje com o Alphanheim é favorito mas mais uma vez o Vítor Bruno está a seguir uma estratégia que já era usada no passado quando o Vítor Bruno fazia dupla com outro treinador principal no Fogo do Porto portanto e essa dupla Vítor Bruno Sérgio Conceição também usava essa perspectiva na gestão do balneário existem claros exemplos olha para não ir mais longe adversários contra os quais o Fogo do Porto era dado como favorito por exemplo o Antuérpia recentemente em que essa dupla Sérgio Conceição e Vítor Bruno passava para os jogadores essa ideia de que não havia favoritismo que era importante a equipa manter o foco é um bocado por aí que o Vítor Bruno vai isto só acaba por ter mais impacto Mariana devido ao desencontro entre André Vilas Bolas e Vítor Bruno na altura do jogo no Vodog Limpo que depois o Vítor Bruno justificou-se com o facto da equipa ser jovem e essa ser uma pressão muito grande em cima da equipa mas isso levanta sempre a velha questão mas é uma pressão muito grande querer ganhar o campeonato então porque a equipa é jovem é uma pressão muito grande é o melhor época passada que Pantel era jovem também era uma pressão muito grande ter que estar na segunda fase da Liga dos Campeões e ir às eliminatórias é a realidade com que o Fogo do Porto tem que viver qualquer equipa portuguesa sabe que não tem muitas vezes armas iguais aos adversários mas na Liga Europa ainda que seja um grupo difícil ou pelo menos esta fase de ligas tem um calendário difícil para o Fogo do Porto a realidade é que nada justifica a derrota frente ao Vodog Limpo de fora fica claramente um amargo de boca nos adeptos do Fogo do Porto frente ao Man United o Fogo do Porto poderia ter perfeitamente seis pontos nesta altura infelizmente para o Fogo do Porto para o Fogo português só tem um portanto hoje com o Alphaneim aquilo que está adversário complicado também atenção apesar de ser o 14º classificado da Bundesliga aquilo que é que sobretudo os adeptos do Porto vão querer é que o Fogo do Porto seja capaz de comandar o jogo que não trema durante a partida que não se encolha mesmo que esteja em vantagem que não recua as linhas e que seja capaz não só de arriscar ofensivamente que nisso a estratégia de Vítor Bruno já teve momentos brilhantes nesta época nos momentos críticos da partida saiba manter o controle do encontro aliás vimos ontem Mariana a diferença que faz uma equipa controlar os ritmos e controlar taticamente a partida ou deixar o jogo fugir da mão e é isso que o Porto tem que demonstrar contra uma formação competente da Bundesliga que é o Alphaneim que curiosamente Mariana acaba por ser mesmo que indiretamente ou quase diretamente o proprietário do Académico Viseu da Segunda Liga em Portugal Vítor Bruno mostra-se também João insatisfeito com as críticas de que a equipa do Porto tem sido alvo pelo desempenho na Liga Europa utilizou o exemplo de Rodrigo Mora mas percebe-se que há essa insatisfação mas o Porto tem ou não neste momento algo a provar nesta competição quando só tem um ponto? Pois o futebol do Porto partia como um dos grandes favoritos a poder estar presente na fase estatísticos que dava falta o Porto com o principal favorito até na fase final da prova mas ainda ontem se comprovou que o Bodog Linde não é tão fraco como muitos poderiam querer é verdade que era um adversário acessível e com jogadores pulso no início assim na parte parece-me que os erros não foram só de Vítor Bruno foram também muito dos seus atletas é verdade como o Vítor disse que o Porto deixou fugir três pontos frente ao Manchester United que estavam praticamente no bolso portanto o Porto hoje está praticamente obrigado e este obrigado entre aspas a ganhar hoje começa a Liga Europa para o Futebol Clube do Porto e portanto todos até porque Portugal está muito necessitado de pontos só pontuou com o Sporting nesta jornada todos esperamos que o Futebol Clube do Porto hoje possa frente ao Alphaneim lá está contribuir e de certa forma confirmar o seu favoritismo podendo relançar-se na competição e de certa forma evidentemente também dar aqui um alento às equipas portuguesas que tiveram um desempenho muito negativo no dia de ontem é um jogo muitíssimo importante para o Futebol Clube do Porto e que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV o Futebol Clube do Porto Alphaneim começa às 8 horas da noite e por isso mesmo hoje começa um pouco mais cedo o grande jornal com José Carlos Castro é já a seguir boa tarde